Little Nightmares, mano, a gente vai jogar esse joguinho aqui que eu já trouxe em live pra vocês há um grande tempo atrás, mano. Não é tanto tempo assim, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, mano, o meu cérebro, ele reseta. E o fato de eu ter feito ele em live, eu não consegui aproveitar muito bem do jogo, esse tipo de coisa. Porque eu não lembro nada, praticamente, o que acontece, só o finalzinho mesmo, que ficou marcado no meu cérebro, e o resto eu não lembro nada. Então nada mais justo que eu trazer em vídeo pra vocês, né, mano? Vamos jogar um pouquinho desse jogo aqui, vamos ver o que a gente acha, fechou? E não esquece, deixa o like. Little Nightmares, mano, e assim a gente vê isso, é a nossa saca, cara, mano. Bora lá, bora lá, mano. Vamos de novo o jogo, né, porque senão vai carregar o nosso jogo lá. Vamos ver o que vai dar, eu tô ansioso, porque faz tempo, mano, e eu já nem lembro, tá ligado? Eu falei assim, mano, por que não? Não sei. Né, trazer em vídeo pra você, ó. O que que acha é isso? Cê é louco. Eu não lembrava disso, não, esse aqui tinha, no primeiro, na primeira vez que eu joguei esse aqui. Para, moço. O controle vibrando. Aqui a gente corre, normal. Aqui eu agacho, aqui eu estrefo, nice, nice. Mano, esse jogo, esse início dele é muito escurinho. Eu sei que agora eu posso acender o esquerdo, porque é mais fácil. Vambora, tacar um fogo aqui. Bufo, acendi. A parte que eu ainda lembro. Ó, agachou, passou. Vambora. Olha, meu Deus, que coisa linda. Esse jogo é muito bonito, mano. Eu tinha que trazer ele em vídeo pra vocês, né? É possível, não. Agora sobe aqui. Vambora, vambora, vambora. Essas partes aqui é mais fácil, né? Que esse início aqui a gente lembra, pelo menos. Passa. Cês viram, né? A física não é tão aplicada assim, né? Que senão apagaria o fogo. Mas o que que esse jogo é bonito? É piada, tá? Meu Deus, me dá até vertigem nos olhos. Que coisa absurda. É que eu ainda não sei pra que que serve esse boneco aqui, mano. Eu fiz um short recente sobre esse boneco aqui. Da minha gameplay passada. Eu ainda não sei pra que que ele serve, mano. Mas vou levar embora, filho. Comigo é assim, eu roubo mesmo. Ladrão. Vou pôr ele aqui do lado aqui, quietinho. Fica aí. Mano, é só pular? Ah, beleza, beleza, beleza. Aprendi. Meu Deus! É louco, eu esqueci o quão macabro que é esse jogo aqui. Tá maluco, amarrado, filho. Dobre, dá pro próximo. É pra vir pra cá ou é pra subir pra lá? Deve ser pra subir, certeza. Bora, 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 bora. Mano, tipo assim, por enquanto é bem suave, né? Esse início de jogo aqui é mais tranquilé. Relax de jogar, mais relax. Ó. Aí, ó. Isso que é ruim, ó. Já começa a cair esses trocinhos do céu aí, ó. Esses bichos é sanguessuga, filho. Ele cata em você. Arranquei pedaço. Mas pelo menos dá pra ver eles de boa. Depois que você aprende a jogar eles, esse jogo fica de boa. Ah! Mas se vocês gostarem muito, deixar vários likes, mano. A gente traz uma parte e dois chernos. Ó, corre, pega ele! Ah! Proibido, mano. Em sete países diferentes fazer isso com o meu boneco. Olha, tudo sujo de barro, velho. Agora eu tô no jogo. Que isso? É, louco, macetado. Primeira morte a gente nunca esquece. Calma, 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 calma. Acho que agora eu já sei a técnica. Beleza, beleza. Sanguessugas, pai. É de boa, de boa, de boa. Eu tava sem o bagulho também. Não tinha como eu prever os movimentos das sanguessugas sem vê-la, certo? Não era puxar e empurrar. Ai, burro. Cê é louco. Amarra e dá pro próximo. Olha o bichinho. Ah! Ah não, volta aqui, mano. Ô, maldade da peste fazer isso com o bichinho, velho. Ele tem que passar por tudo isso aqui de novo só porque eu fui burro de tropecer. Agora eu já tô mais pro play, tá ligado? Cê é burro, cara? Que loucura. Tipo assim, aqui não dá nem pra ver direito, ó. Rafa. Tudo certo, tudo certo. O único jeito é tentando pular ali, mas será que dá? Esse pulo, ele existe? Esse pulo ali? Esse pulo existe? Beleza, ó. Se esse pulo aqui existe, ele existe, ele existe, ele existe. É o pulo. Acendi o esquema. Meu Deus. E o vídeo acaba por aqui. Tá louco? É que bicho horroroso é aquele lá, velho. Mano, esse jogo, os bagulhos sonoros dele é incrivelmente surreal, velho. Cê tá louco. Já sei, já sei, já sei. Eu põe essa caixa aqui. Eu devo conseguir pular. E aí, eu pulo. Aí, moleque. Aí, nós desligamos o bagulho e vambora. Só que tem tempo, ó. Já sai batendo em tudo aqui comigo e é assim, ó. Pipi. Cê vai ver o pipi, filho. Não viaja em mim, não. Oxi. Burros. Gente, tem tempo, mas vai dar certo. Ah, aquela hora deve ter bugado, mano. Eu puxei a alavanca e não apagou as luzes. Ou deve ter alguma coisa aqui que não deixou apagar, mas eu não sei, né? Vambora. Sai correndo que é mais fácil. A gente só correr, né? Esse pá. Aí, essa daqui também tá desativada. É isso mesmo. Dá tempo de passar. Passamos de boa. Tá. É o olho chernos. Passamos. Esse jogo é muito legal. Pelo amor de Jesus, velho. Mano, esse isqueiro dele aqui não acaba a gasolina nunca, né? A gente já chega empurrando a porta, entrando a gasolina. Meu Deus. Ele me vê? Já era, já era, passamos. Cê é louco. Eu entrando em choque, meu boneco parado, igual um... Um... Um Zé Ruela. Pô, mas esse moleque aqui, ele é bom. Pô. Descalé com ele mesmo. Cê é doido, cachorro. Não pode cair de muito ódio, não, tá? Senão ele morre. Ai, minha barriga. Não. Eu tô com fome. Ó, alguém me dá de comer aí, rapaz. Eu tô precisando de um alimento. Vontade de comer um ratinho frito. Não, não, não. Calma, você aguenta. Você aguenta. Pô, é só uma fomezinha, velho. Uma fomezinha de um dia, pô. De um dia. Ontem você comeu o cachorro quente. E joga a fatia desse pão aí, moço. É, um cachorro quente. Obrigado, viu, moço. Que Deus abençoe aí. Ó, a musiquinha. Não parece Harry Potter? Vai. Ah! Nice, boy. Nice. Nice, nice, nice. Linda bola. Tá maluco, tá maluco. Ah, esse... Tem fleas que aplicaram, hein? Cuidado, rapaz. Cuidado. Ó. Ele não... Não sei o que tá acontecendo com o boneco, não. Beleza? Ah, beleza. O pulo funciona. Nice. Não sei, mano. O que tava acontecendo naqueles primeiros lá. Agora funcionou. Foi certinho do jeito que tinha que ser. Ó. Ele tá largando. É louco. Aí me quebra, velho. Esse aqui eu tenho que mostrar talento, viu? Ah! Nossa. Ai! Que isso? Não se mata, boneco. Você é burro. Beleza. Boa, moleque. Certinho. Do jeito que eu te ensinei, mano. Aí, como que é fácil, viu? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que eu peguei a mãe aqui. Ah! Boa. Ah! Boa, moleque. Jogou muito. Você é louco. Me diga que eu tenho que pular ali. É isso mesmo. Eu tenho que ir pra onde, né? Esse que é o problema. Eu nunca sei. Não deve ser pra cá. Meu Deus! Rafael fazendo Rafaelzice. Beleza. Desviamos de tudo. Agora nós vamos conseguir passar, ó. Dá pra subir nas caixas, mas não deve ser isso. Se dá pra... Quase morri. Mano, não pode ficar um pouquinho na luz, porque ela te trava, mano. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Não! Não, 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 não. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Boa. Meu Deus! Tá amarrado em nome de Jesus. Queima! Nossa senhora! Meu irmão! Celo, cachorro! Pega os pardal! Tá maluco. Espero que vocês tenham gostado. Vamos acabar ele assim, meio tenebroso, mano. Não esquece. Clica no like, mano, se você sair do vídeo. Se você quer parte 2, comenta aí. Rafa, acaba o jogo pra nós, fechou? Eu termino o jogo numa parte 2, quem sabe, mano. Então, deixa o like, little nightmare. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?